Olá, meu nome é Jean, sou acadêmico do curso de História do Instituto. Eu escolhi História porque desde o Ensino Fundamental já gostava das aulas de História com uma professora da época. Ele fazia muitas aulas dinâmicas de interação com o tema, aulas bem estruturadas. Elas eram as aulas que eu mais gostava na época, já no Ensino Médio. Então foi aumentando esse meu gosto pela área de Humanas, com gosto pela Filosofia, Sociologia, de questões sociais e mais Humanas. Então na hora de escolher uma profissão, no entanto, eu tomei alguns outros caminhos, escolhi outros cursos. E fui percebendo que não me interessavam muito aqueles cursos mais populares, normalmente mais aceitos. Então eu fiz um pré-vestibular para tentar passar em uma Enem, conseguir alguma bolsa, algum desconto em alguma universidade. E assim também foi aumentando cada vez mais o meu gosto por História já no cursinho também com outro professor, muito motivador. Então eu passei no Enem, eu consegui uma bolsa e entrei aqui no Instituto com essa bolsa do ProUni. E por isso também da escolha da instituição, que foi uma instituição que me acolheu. É uma instituição que tem muito diálogo, um bom diálogo com a equipe diretiva, com os coordenadores. Peace. Peace.